Pô, acaba no mar eterno canto Pelas varian tu leva a vida a cantar E atrás de um seu poema Deixa que uma saudade Essa coisa de dizer que João Gilberto canta desafinado É porque João Gilberto desconstrói Aquela harmonia tradicional Ele dá um acorde Tão aberto E põe a voz onde ele quer Quando ele faz assim, por exemplo É pau, é pedra, é o fim do caminho Tá batendo aqui uma nota Lá com sétimo E tá fazendo baixo no mi E colocando a voz lá É pau, é pedra, é o fim do caminho Tá errado, tá nada Ele põe a voz dele onde ele quer E parece que tá desafinado Mas está perfeitamente afinado João Gilberto é o cara mais afinado do mundo Tanto devagar Porque já tive pressa E levei esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Com o velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou cortando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou E João Gilberto Passou a ser chamado De o Papa da Bossa Nova Quer dizer A pessoa que inovou A musicalidade no mundo Então o João Gilberto É esse juazeirense Esse juazeirense Diferente Segundo Uma pessoa Que Se dava muito com a família Que não era da nossa família Não era de Barbermeira Era apenas um amigo daqui E que vivia Constantemente com a família De João Gilberto Especialmente com a mãe dele Ele me dizia que Ela dizia A ele Que João Gilberto Nasceu em Juazeiro Mas foi gerado Na fazenda Cintuz Nova Aqui em Barbermelho Eu não sei se era por brincadeira Ou se era verdade Não, o João nasceu em Juazeiro Ficou o tempo todo aqui E ele falou pra gente Que passou Algum Não sei se Todo ano ele Passava férias lá Em Barro Vermelho Mas tem essa história Mas é folclórica aqui Pessoal do Barro Vermelho Não, o João Gilberto Nasceu lá Se não nasceu Foi gerado aqui Só foi nascer em Juazeiro Mas não A mãe dele já morava aqui O pai dele era comerciante Toda a história dele É nessa praça aqui Jogando bola de gude E tocando violão Certa vez Uma tia dele Me falou Que conversando Com ele Ele no Rio de Janeiro E ela em Juazeiro Através do telefone Ela instigou muito Da ausência dele em Juazeiro E ele como quem Um pouco aborrecido Diz Vamos mudar de assunto De lá Como vai meu Barro Vermelho? Como vai meu povo De Barro Vermelho? Essa dela é Dela Nidia Oliveira A tia velha da família Muito católica Sabe? E que conviveu Com o João Gilberto E com ela Ele conversava muito Porque ele reza A lenda também Que ele Não gosta muito De conversar com as pessoas Mas com o Dela Ele sempre teve Um papo muito sério E ligava pra ela No telefone Normal Naquele telefone Mesmo de fio Às três horas da manhã Assim Normal Como se fosse Meio dia Eu acho assim Que Barro Vermelho É um lugar Que inspira Musicalidade Vamos dizer No meio No sertão bruto Da Bahia Parece que a sonoridade É própria Porque as pessoas Daquele lugar Falavam que já Diante de muito antes Por ali já tinha Uma banda O que é que diferencia A banda Da filarmônica? A banda É um conjunto De sobrepercussão A filarmônica É um conjunto De sobrepercussão Regido por estatutos O que hoje É um CNPJ Uma sociedade Sem fins lucrativos Pois é É uma coisa assim Um tanto surpreendente Porque um lugar Como Barro Vermelho Que enfrenta Todas as diversidades Possíveis Do sertão Barro Vermelho Ficando ao norte Do estado Uma região Que é muito mais Desprivilegiada Climaticamente A seca Realmente É uma presença Muito constante Lá na região E de repente Balro Vermelho Se sobressai Com pessoas Talentosas Dentro da Atividade musical A começar Pela filarmônica Um lugar como aquele Você tem uma filarmônica O maestro Filemon Que nos deu A alegria Realmente De acompanhar Todas as festividades Que aconteciam A partir do padroeiro São João Batista No Santo Antônio Nos reisados A procissão Que é feita Todo mês de junho A filarmônica Está sendo retomada A do Barro Vermelho Está sendo revitalizada Vai fazer Sua primeira apresentação No São João De 2017 Porque o São João Batista É o padroeiro De Barro Vermelho Então é a oportunidade Que os membros da família Saem tudo Então Tem Fred Dantas Tem Márcio Coelho Que é o saxofonista Estou estudando Essa possibilidade Tem o Anderson Que toca a bossa nova Num bar em Copacabana Tem o maestro Elton Oliveira Que é primo Primo Carnal Digamos assim De João Gilberto E que é maestro Da polícia militar Do Piauí Que colocou o nome do filho João Gilberto Que é músico Em Teresina Então a musicalidade Ela é inerente Em Barro Vermelho É a terra da música mesmo Que tentação Minha morena me beijava Feita beira Lua malandrinha Pela pretinha da telha Fotografava meu cenário de amor Está no voo livre de um passarinho Está na flor que vem surgindo Está na brisa, no vapor Está na chuva que cai sobre a terra No verde que cobriu as serras No bem te vi, no beijador Eu já vi João Gilberto chegar Na feira do interior Em Salvador Seis horas da manhã Do Zé de Abreu Foi o produtor daquele evento E João Gilberto ia cantar Depois de um show de Luiz Caldas No início do Assim, no grande sucesso Da Ache Music E aquela plateia já Chumbada Charcada De pop rock De Ache Music De cerveja Esperando o João Gilberto Que ia cantar Às seis da manhã Ele entrou sozinho no violão Eu estive com ele Falei com ele João, você é aqui Entrou no palco Pegou o violão Sentou sozinho E fez todo mundo silenciar Aí eu fui lá para a plateia Fiquei olhando Disse Rapaz, ele é um fetiche Ele enfeitiçou todo mundo Ele sozinho ali no palco E paletou Brinco E todo mundo Engriagado O que é aquilo ali? Cantando Chegou a hora Dessa gente bronzeada Mostra seu valor Eu fui pedir A padroeira Para me ajudar Salve o morro Do vinte Em pendura Sai Eu quero ver Eu quero ver O tio santo Capandeiro Para o mundo Samba O tio santo Está querendo Conhecer A nossa Batocada Anda dizendo Que o molho Da baiana Melhorou Seu prato Vai entrar Lungos Coisa Cara Cheia Parada Casa branca Já dançou Abatocada Com Yoioi Yaiá Mas o que eu queria falar de João Gilberto Pode até surpreender vocês Mas é porque Eu tenho acompanhado Até essa situação política Brasileira e tudo Claro que a gente sabe Da genialidade e tudo Foi muito Eu chorei aqui Vendo essa professora De João Coisa linda A situação Ele tocando Não precisa nem dizer Mas eu queria falar uma coisa Sobretudo para os jovens Chama-se trabalho João Gilberto Um dos maiores Trabalhadores Que eu já tive Notícia Na verdade E na ficção Eu Acho que eu não conheci Ninguém que trabalhasse Tanto Quanto João Gilberto Eu passei muitos dias Com ele no Japão Alguns dias no Rio E alguns aqui Ele tem o seguinte Tem o método dele Ele não tem Segunda Nem terça Nem quando Não existe Dia da semana Nem hora Então ele acorda Digamos assim Duas horas da tarde De um dia qualquer E pega o violão E começa a tocar Estudar Tem os métodos de estudar E vai até Digamos Nove horas seguidas Assim E para Pode ser Tudo fechado Luz acesa Porque ele não tem Dia e hora E aí Come Sempre tem um Um telefone Que ele liga Para alguém Para trazer comida E ele fez isso Durante apenas Quarenta anos E você viu Nessa O pessoal fala Que desde 15 anos Que ele Não ia jogar bola Com violão Então Isso é um exemplo Eu mesmo que sou Super preguiçoso Eu me sentia Uma mosca Diante de João Gilberto Eu fiquei Tuza Você precisa fazer É isso Porque o gênio Claro O talento dele A sensibilidade Não podemos nem discutir Mas Se ele não tivesse Feito esse Não trabalhasse Exaustivamente Durante Quarenta anos Não resultaria Nisso O pessoal É uma coisa Da alma Lá de dentro É uma coisa Muito profunda Do cosmo Uma coisa assim Uma ligação João Gilberto Acho que João Gilberto É esse o terrestre Um Dois Um Música Música Música